Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda, e hoje eu quero te passar um vídeo incrível, belíssimo, sobre dois adubos incríveis, que estão dentro de um copo, que vai fazer essa tua planta aqui. Ai, Victor, pelo amor de Deus, eu estou com uma planta que nunca cresce, não se desenvolve. Eu estou com anos e anos com uma planta que nem sequer deu uma flor sequer, e nem se desenvolve de jeito nenhum. Continue neste vídeo até o final que eu vou fazer essa tua planta que está aí, você está sofrendo. Fica linda, maravilhosa, gostosa e poderosa. Dito e afirma embaixo. Mas antes, para você que está chegando aí e não me conhece, não sabe nem como eu existo na vida, venha se inscrever no canal, porque aqui você vai aprender dicas incríveis. E é lógico, deixa o teu like e compartilha este vídeo com o máximo de pessoas. Vamos ver! Então vamos lá, meu querido amigo, minha amiga. Hoje eu quero que você arrebente usando isso, mostrando para as pessoas que os adubos orgânicos são dos melhores que existem, não só os químicos, tá bom? Vamos lá, para você que está com aquela tua planta, que está há anos e anos e não cresce, não se desenvolve, já perdeu até a noção, já perdeu até a vontade de fazer com que ela volte à vida novamente, calma, aqui ó, dois adubos incríveis para você aplicar na tua planta. Vamos lá, o que a gente vai precisar? Doze litros de água, você já separa. Esterco de galinha, tá bom? Victor, eu não consigo esterco de galinha, o que eu posso? Humus de minhoca, se não tiver humus de minhoca, pode ser torta de mamã ou farinha de osso, tá bom? Você encontra em agropecuária, caso de ração, caso de jardinagem ou até supermercado grande. Isso daqui eu acho que é um pouco mais fácil de você encontrar, tá bom? Esterco de gado, se você não tem, pode substituir por humus de minhoca, torta de mamã ou farinha de osso ou cinza de queimado, tá bom? Mas priorize esses dois, se você quiser, tem um resultado excelente, tá bom? Uma colher, dois litros de água, você vai fazer, você vai pegar em torno, mais ou menos, de uma colher cheia, tá? E uma colher pela metade de esterco de galinha, tá? Aqui o mesmo processo, uma colher cheia, tá bom? De esterco de gado e meia colher também, tá bom? Feito isso, o que eu vou fazer? Vou mexer muito bem isso daqui, ó. Mexe muito bem, vou mexer como se fosse a última vez na minha vida, tá bom? Porque se você for pra fazer, é pra fazer bem feito, tá? Vou mexer muito bem isso daqui, porquanto tem uma musiquinha bonitinha, tá? Mexer muito bem isso daqui, o que eu vou fazer? Vou deixar lá no cantinho, não vou mexer nele. Deixa em torno de três dias, fermentando, tá bom? Passado três dias, lembrando, deixa na sombra, não deixa num só, porque senão vai ficar com cheiro muito forte, tá? Passado exatamente três dias, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Até mexer. Fermentado. Isso daqui tá excelente pra você aplicar na tua planta. Agora vem comigo pra você comprovar o incrível resultado que isso daqui tem pra oferecer pra nossas plantas. Vem cá. É o seguinte. Esse adubo vai fazer qualquer planta que você tem na tua vida não cresce. O melhor resultado que eu tive na minha vida até hoje foi isso daqui, ó. Olha que hibisco lindo. E não é só essa. É essa. É essa. É essa. É essa. É essa. É essa. Vários botões. Além de tudo, tem mais botões aqui também, ó. Então, um adubo que eu tô realmente chocado. Por isso que eu falei, eu quero que você arrebente com um adubo de excelência, de boa qualidade e principalmente orgânico, que eu tenho a certeza que vai fazer diferença nessa tua planta que tá anos e anos velhinha e feia. Tá bom? Victor, de quanto tempo eu posso vir aqui e aplicar na minha plantinha? A cada sete dias, você vem aqui e joga na tua plantinha. Olha só essa minha couve roxa, que linda. Se você nunca viu na vida, te apresenta uma couve roxa espetacular. Faça, que eu te dou a garantia e escreva embaixo. O veículo do horta na varanda vai escrever embaixo, que vai te dar um sucesso bacana. Perfeito. Olha só essa minha túnia lindona. Você já assistiu o vídeo dela? Então, corre e assiste, porque tá lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso. Então, aplica, porque são os pequenos detalhes que fazem diferença na tua plantinha. Até a próxima. Ah, você já viu uma calanchuia daquele tamanho? Dessa perfeição de Deus, joga nela também. Porque aí você faz com que a tua planta fique bonitona. Se você tiver alguma dúvida de plantas, manda mensagem pra gente no WhatsApp, que a gente tá lá pronto e entrega pra estar te respondendo, tá bom? 6182879416. Manda tua mensagem que a gente tá lá pra te responder. Meus parcerinos, eu tô até gritando ali. Até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.